Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui, com mais um grupo. Aqui, na verdade, praticamente o começo de uma carreira solo, mas chegaremos lá, da Safra Folk, dos anos 60 e 70, na Grã-Bretanha. No caso aqui, se trata do álbum Magic Lady, de 1978, do Sprygans. Mas que antigamente, mas que antes disso, chamava-se Sprygans of Tolgans. Você vê que de folk já tem bem pouco aí. É um soft rock, que vai agradar bastante quem gosta do trabalho da Anne Haslam, vocalista do Renaissance, de alguma coisa do Renaissance e tal. Mas, enfim, esse grupo começou... Na verdade, sempre foi mais uma dupla. Eu adoro esse álbum. Por um casal, Mike e Mandy Morton. Sprygans of Tolgans. Sprygans são tipos de fadinhas malévolas, do folclore da Cornuália. E Tolgans é uma mina. Mas não é a mina de ferro, talvez. Não sei de que minério que é. Do país de Gales. Enfim, é um... O título é bem aquelas coisas de folclórico, né? Folk. Tá vendo? Você tem cheirinho folk. Eles lançaram vários discos com o grupo, né? Porque daí eles contratavam músicos. Chegaram a assinar com a Deca, né? Na época, uma gravadora grande. Eventualmente, tiraram... Of Tolgans. Ficou só Sprygans, né? A essa altura do campeonato, aqui em 1978, quando saiu Magic Lady, eles já não estavam mais na grande gravadora, na Deca, porque eles nunca fizeram sucesso comercial. E, na verdade, eles estavam por uma gravadora independente, Banshee. Banshee é um tipo de um fantasminha, né? Também é um espírito lá, Celta. E, na verdade, já a carreira solo da Mandy Morton já estava começando, tanto é que esse álbum aqui é acreditado como Mandy Morton and Sprygans. Quem curte Sally Oldfield vai gostar disso. Aqui no Spotify, gente, tem... Você tem o perfil do Sprygans, tem o perfil do Sprygans of Tolgas, onde você vai encontrar dois álbuns. Não está tudo no perfil só. E tem o perfil da Mandy Morton, que depois lançou mais alguns álbuns, mas aqui só tem um solo, porque daí ela se separou do Mike e foi por carreira solo. Então, assim, é aquelas coisas de banda, de anos 70, de banda, né? De grupos de pessoas. São... Começa e... De banda e volta. E, às vezes, só tem um nome, ou um ou duas pessoas, assim, que são fixas, né? A Mandy Morton, mais ou menos nessa época aqui, em 78, ela foi contratada pela Polidor, da Noruega. Então, ela passou vários anos fazendo shows na Escandinávia, porque a Escandinávia ainda gostava de folk. White Ship. Então, os temas são de navios, de coisas folclóricas, folclóricas, coisas campestres, coisas folk. Aí, depois, eles são de Cambridge. Tá? E a Mandy Morton mora lá ainda. É, é folk pop, né? Aí, quando... a Mandy voltou para a Inglaterra... Witchfinder, caçador de bruxa. O Mike Morton morreu nos anos 90, assim, quarentão, morreu novo. A Mandy Morton, ela passou a ser apresentadora de rádio, radialista da BBC Cambridge. Cambridge é cidade importante, né? Então, tem a sua própria situação da BBC, enfim, BBC Cambridge. E depois, no século XXI, a Mandy virou escritora de livro de detetive, de cozy mysteries, aqueles mistérios fofinhos, envolvendo gatos. São gatos, eu nunca li nenhum dos livros, mas são gatos meio antropomorfizados que resolvem crimes. Vai ver. Bom, ela gosta dessas baladas medievais, de gato de bruxa, enfim. Então, ela está na área ainda, Mandy Morton. Ghost of a Song, o fantasma de uma canção. O que importa, eu conto essas histórias, assim, mais para... dá uma contextualizada, mas o que importa é o som. O som está aqui no Spotify, deve estar... em álbum. Magic Lady Reprise. Observa aqui em homenagem a Sandy Dennis, que era muito famosa no meio folk britânico e morreram. Winter Storms, o álbum fecha com as tempestades de inverno. Eu curto muito esse tipo de som. Que tem influências folk, né? Que lindo, né? Tchau.